O reato de grande amor O Céu, o mundo é o inimigo E o dedo os mamães em passar Segundo os avalos, o Senhor é o inimigo Lá nós não vamos encontrar Os negros serão transformados, mudados nós vamos lindar. Os ángeles com Deus espalhando, nos chão para a gente lindar. E os negros serão transformados, mudados nós vamos lindar. Os negros serão transformados, mudados nós vamos lindar. Os negros serão transformados. Rádio Fátima Deus te abençoe 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 São fundamentais Unidade, vitalidade Posição, origem Atividade, invencibilidade E poderoso futuro O que está aqui na igreja? Igreja não se grita Quando eu era mais moço Gritava tão Pulava tão Tava roubo Espeito doendo Aí Jesus entrou no escritório Está tudo errado Você está vazando Você quer que eu pegue no curto? Quer que eu pegue no meio? Eu quero Então Afia o corte no teu machado Quando o corte no machado está embotado Você não dá força Quando está afiado Triscou o corte Tem três coisas que afia o corte no machado e quebrega Oração, jejum e leitura da palavra Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Não sai de perto Glória a Deus 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 Deixa eu ter uma batida aí Cada dia está comigo E me segura Todo mais do seu amor Do seu poder É que um dia nessa terra Santa e pura Seu semblante muito querido Eu possa ver Sempre cuidará de mim Meu mestre O descer com paixão Sem fim Nem outro tinha culpa Do meu caro O descer com paixão 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 Um segundo elemento da noção No incílio das dores Isso é uma grande metáfora Quando se fala em princípio das dores É como se o Senhor Jesus estivesse olhando Para a figura de uma mulher grávida Segundo a ciência Uma mulher para dar à luz Ela pode sentir de 60 até 100 contrações Para esse período de crise Essas contrações Elucidam-se no palco das profecias Como a evidência dos sinais Nós estamos vivenciando As últimas contrações Proféticas A chamada undécima hora Vamos receber ela? Está escrito assim O reino de Deus é semelhante a um pai de família Que saiu a salariar trabalhadores para a sua vida Madrugada Hora nona Hora terceira e undécima hora Essas três horas já se passaram A hora dos profetas A hora dos judeus É a hora dos samaritanos Chegou a hora da igreja Você não está entendendo? Este povo que está aqui me vendo e me ouvindo esta noite Esse é o povo que não entrará no caixão para ser salutado Mas será transformado Mas será transformado e até batado É um décimo Os momentos finais Aí vem Jesus disse que não passará esta geração Vamos dizer a pedagogia da palavra geração Quando Jesus disse que não passará esta geração Ele estava capturando Uma geração Pela durabilidade normal de um ser humano Qual é a durabilidade normal de um ser humano? 70 Eu já passei Já estou na bolança Já estou na frente 7.2 7.2 E quem não quiser ficar velho Morra novo Fica cabelo aqui Amém Geração em 70 Muitos da sua robustez Chegou em 80 A Bíblia diz Ou mais disso É canseira Infar Ai Oi Oi Ai Ai Oi Você já está assim? A vida é como um conto de gênio A vida é como a lança dele no Tessalão A vida é como a sombra que é da equipe A vida é como navios veleiros A vida é como um correio É como um vapor É como a flor da erva A cada dia que eu estou vivendo Estou mais longe do beijo E mais perto da sepultura Um cientista francês chamado Robert Huck Ele descobriu no ano 1665 A famosa teoria das células humanas Do tendão de Aquiles até o frontal O homem tem 60 trilhões de células Só o cérebro tem 9 trilhões de células Agora vamos ver o DNA de cada célula Em fita métrica Isso é engenharia genética Cada célula equivale a 1 metro e 70 centímetros É o DNA de cada célula 1 metro e 70 centímetros Agora Deixa eu ver aqui Este aqui é o homem cantido Você vai multiplicar para mim 60 trilhões por 1 metro e 70 centímetros Não tem máquina que faça a contabilidade Mas você vê Então o seu DNA O seu DNA em célula Dá para ir na Lua 3 vezes Porque daqui na Lua São em 380 mil quilômetros E a Lua Não é essa peça teatróloga e poética Não A Lua não A Lua é a maior diaconisa Que Deus tem no espaço A Lua não é só para clarear a noite Não A Lua é para oxigenar os mares Se não fosse a Lua Os cérebros seriam pudrigos Não havia vida marinha Tudo que Deus fez É pensando em mim E pensando em você E se não fosse a Lua Mas por que Deus ouve Não glória a Ele Porque há ignorância O que é ignorância? O principal fator dos erros e dos crimes A Lua renova as áreas Dos 5 a 100 anos Atlântico Índico Pacífico Glacial Arte Glacial Arte De outros mares E isso é através de uma renovação pedagógica Chamada Tábuas das Marés Quem comanda isso? A Lua A Lua tem influência até nos seus cabelos Ela está bem próxima da Terra Mais do que o Sol Então ela equilibra os oceanos Os pântanos são o equilíbrio dos mares E as placas tectônicas Quem comanda isso é a Lua Eu não coloco nada por acaso Tudo que é razão de ser E tudo funciona sob leis Aleluia É um treino Não se nada sai do trigo Só quando Deus quer sancionar juízo É um treino É um treino E um mano juízo Porque tem três coisas que Deus faz Mas não pode Ele fazer Mas faz Cerrar os céus Enviar cafajotos E mandar pra cá Eu não vou querer fazer Mas faz Quando precisa faz Porque Ele não tem o conselho E primeiro eu conselho Ele pra receber É um treino É um treino Eu não vou querer fazer O dia É um treino Eu é um treino